Aumentou a proposta, Tite é direto e reto e acaba com Tite e Tite no Flamengo. Tem informação sobre Claudinho, vamos repercutir essa vitória maravilhosa do Mengão ontem aqui na Bahia. Você que tá aí daquela morada de sempre, se inscreva no canal, assinou o sininho da notificação, deixa o teu like se inscreveu, se não o sininho deixou o like, então toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. No madrugadão, Rubro Negro, às 5 horas da manhã, diretamente aqui da Bahia. Já tô fazendo vídeo correndo aqui que já vou pegar meu voo rumo à cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo no ranking de pontos perdidos é o líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com a equipe do Botafogo, beleza? Só que o Botafogo tem uma leve vantagem sobre o Flamengo, que é o saldo de gols. O saldo do Botafogo é de 15 e o saldo de gols do Flamengo é 13. Mas vamos pegar o Atleta de Goninha e se o Flamengo resolver jogar bem, metemos uma goleada aí e já resolve essa situação. O Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 40 pontos, mas tem um jogo a mais. O Flamengo tem um jogo a menos, 18 partidas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos somados. O Palmeiras tem 36, mas tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. O Fluminense, rapaz, ajudou o Flamengo ontem. John Arias marcou ali quase nos acréscimos o gol da equipe do Fluminense. O Fluminense tentando escapar aí e ajudou o Flamengo. O Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Estamos mais vivos do que nunca. Apesar dos pesares, o Flamengo fez o seu segundo melhor primeiro turno na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Ficando apenas atrás de quem? De Mr. Jorge Jesus com o primeiro turno de 2019. No entanto, é importante ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos contra a equipe do Internacional. É bem verdade que é fora de casa, é um jogo difícil, mas nada impede do Flamengo vencer os três pontos lá em Porto Alegre, até porque todos nós sabemos que o Internacional está numa péssima fase. Mas vamos avançando aí que tem coisa pra gente tratar. E olha, Titi, a cena da noite, é lógico que é o gol do Carlinhos, é a comemoração do Carlinhos, mais um gol decisivo que ele marca, porque pra mim aquele lá contra o Galo, que foi o gol do 2x0, o gol do 3x0, enfim, é decisivo também, porque depois o Galo fez dois gols, e se não é o gol dele, o Galo ia encostar no Flamengo, o abraço do Titi no Gabigol, do Gabigol no Titi, é simbólico. É simbólico que a gente sabe que tem ali rusgas do passado, aquela coisa toda, e naquele momento foi deixado de lado e o Gabigol abraçou o Titi, o Titi abraçou o Gabigol, né? Tá rodando aí as redes sociais, aliás, Titi mais uma vez coloca o Gabigol, e o Gabigol é decisivo. Deu passe. A gente vai comentar mais pra frente aí sobre o Gabriel Barbosa, sobre o Gabigol. O elenco do Flamengo já está na cidade do Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro por volta das 2h40 da manhã, o elenco tem folga nessa quinta-feira, e se representa na próxima sexta-feira no CET Nindurbu, para os preparativos, iniciar os preparativos para encarar a equipe do Atlético Goianiense, domingo, às 4h da tarde, no estádio do Maracanã, outro jogo decisivo, hein, pro Flamengo. Ah, mas tá lá a lanterna, Pedrão. Pois é, mas o Flamengo capinou sentado pra vencer o Atlético Goianiense na primeira rodada, lá no Serra Dourada. Eu tava lá. Então não vai ser moleza. Se a defesa do Flamengo tá complicada, ok, tem que ter folga realmente. Folga na quinta, mas treino na sexta, treino no sábado, e como diria Mr. Jorge Jesus, no domingo é pra correr. E tem que correr mais, hein. O time do Flamengo tem que estar mais organizado em campo. Vamos comentando. O Flamengo conseguiu 11 pontos no Brasileirão, com gols marcados após os 40 do segundo tempo. O Flamengo conseguiu 2 pontos diante o Atlético Goianiense logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né. Tava empatado, o Flamengo só ia ganhar 1 ponto, e o Flamengo fez o gol. E 58, contra o Atlético Paranaense, Everton Araújo, gol salvador, empatou, fora de casa, aos 54 minutos. Contra o Bahia, o Flamengo conquistou 2 pontos, porque tava empatado no Maracanã. Aos 49, contra o Fluminense, teve o pênalti, né, pro Flamengo, no Bruno Henrique, né, que o Calegari fez no Bruno Henrique, no Maracanã. Foi lá o Pedro, bateu o pênalti pro fundo do Barbante, mais de 2 pontos, porque tava empatado. Aos 41 do segundo tempo, contra o Criciú, a mesma coisa. No finalzinho, as 44 do segundo tempo, o Gabriel Barbosa botou a bola no fundo do Barbante. E ontem, de novo, aos 45 do segundo tempo, 2 pontos na conta do Flamengo. Ia levar apenas um pra casa, levou mais dois, aos 45 minutos do segundo tempo. Então esse time do Flamengo gosta de fazer o torcedor sofrer, né? Gosta do torcedor ficar ali naquela expectativa, não, o Flamengo vai fazer, vai fazer, vai fazer. Fez. Né? Foi assim, já tá uma sequência assim, né? Foi assim contra a Criciúma, foi de novo contra a vitória. 11 pontos, gente, conquistados após os 40 minutos do segundo tempo. É bizarro isso, mas tem que melhorar, velho. Tem que melhorar porque o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem investimento, justamente pra não sofrer isso tudo que sofreu. E a gente vai comentar nesse vídeo, vocês podem ter a certeza disso. Aliás, o Flamengo vem sofrendo muitos gols, o sistema defensivo do Flamengo tá bem ruim. Aquilo que o Tite mais preza, que é a defesa, um time com a defesa bem arrumada, tá desorganizada. Tá horroroso. Não vou passar pano também, não. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo só não tomou gol em um. Vale lembrar que alguns jogos atrás, a defesa do Flamengo era uma das melhores. Chegou a fazer o cenário contrário. De 10 jogos, tomou apenas um há um tempo atrás. Agora, de 10 jogos, o Flamengo só não tomou gol em um. E é por isso que o Botafogo tá na frente do Flamengo, no critério de saldo de gol. Aqueles gols lá que o Flamengo fez no Vasco, que meteu seis, que deu pra gente um saldo de gol sensacional, já foi tudo pros cafundel. Por quê? Porque o Flamengo toma muito gol. Tem que parar de tomar tantos gols. O Tite precisa resolver essa situação. Aliás, falando em Tite, Tite cita desconcentração em gols sofridos pelo Flamengo e dá sugestão. Diminuam os regionais. Tudo bem, Tite, concordo com você. É jogo pra caramba. Tem que reduzir o estadual. Agora não é só isso, né? Não vamos usar isso como bengala também, porque o time tá uma zona. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos aqui. que loja que a gente vai comemorar, gols nos acréscimos, do Carlinhos, o cara merecedor, merecedor, trabalhador, né? Aí o Tite falou aqui. Não tem equipe menor numa dimensão da Serie A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que o campeonato tem. Tem, Tite. Não, não vou mandar o papo reto. Tem, Tite. Tem. E você vem sofrendo justamente contra essas equipes menores recentemente. Sofreu com o Cuiabá, sofreu com o Criciúma, sofreu com o Fortaleza, que tá até bem no campeonato, tá em quarto colocado. Sofreu contra o Vitória. Por incrível que pareça, o melhor desempenho que o Flamengo vem tendo aí, no Brasileiro, é contra equipes grandes. Contra o Atlético Mineiro, fora de casa, um jogo dificílimo, o Flamengo todo desfalcado, o Flamengo meteu-lhe quatro. Aí pega um Cuiabá, pega um Vitória, passa a mão é o quê? São jogadores que não dão devida importância pro jogo? Será que tem disso? Porque eu fico preocupado. Se sofre com o Vitória, imagina o Palmeiras. Mas não é assim que a banda toca. Pega o Palmeiras, os caras... Aí pega o Vitória. Ah, o Vitória... Não, meu irmão. Tem que mudar isso. Vocês estão me dizendo? Ao ser perguntado sobre como consegue manter o padrão tático e técnico da equipe diante de convocações, lesões e suspensões, Tite falou do calendário e deu uma sugestão. Eu dou uma sugestão. Diminuam os regionais, gente. Jogamos o regional domingo a domingo. A média de cinco dias de folga reduz, dá tempo maior para o Campeonato Nacional. Diminuam os regionais e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Dá pra ouvir. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? A gente sabe que é evidente que essa situação não vai acontecer, né? Porque o voto da Federação tem peso dois. Diretamente elege o presidente da CBF. O próprio presidente da CBF veio da Federação. Ele veio da Federação aqui do Estado que eu estou, que é a Federação Baiana de Futebol. Então ficou uma situação realmente bem complicada. Enquanto não mudar isso, não vai diminuir o Estado A. Já diminuiu um pouquinho, mais ou menos. Vai diminuir mesmo pra desafogar o calendário? Não vai. Aí ele falou. Só consegue variação tática quando tem tempo de treinar. Se não tem tempo, sabe? Fica uma fórmula mágica. E o Matheus Bach falou. Tempo pra trabalhar entre os jogos pra gerar o padrão de todos que vão entrar. Pois é, cara. Mas não é só isso também. Tem a questão do calendário. Tem a... Agora, tem equipes com o mesmo calendário do Flamengo, com um investimento menor do que o do Flamengo, que estão jogando melhor. Então não é só o calendário. O momento do Flamengo se recorte dos últimos cinco jogos não é bom. Durante o período da Copa América, por incrível que pareça que estava desfalcado, foi bom. Agora o Flamengo tem todo mundo, tem os Uruguai, que achei aí, vai engrenar de vez, o Flamengo tá aí patinando. Precisa melhorar. Precisa melhorar. Agora, uma coisa que eu queria tentar com vocês, o Carlinhos tem 1,95 de altura. Que velocidade tem esse jogador, velho? Me surpreendeu. Eu vendo assim do estádio, eu falei, não vai chegar não. Chegou, lembrou até, sabe de quem o Carlinhos? O Carlinhos é desto. Lembrou Adriano Imperador. Chegou na frente, meteu-lhe o corpo, deram pontapé, tentaram empurrar, tentaram fazer pênalti, tentaram fazer falta. Não derruba. Não derruba. É um cavalo, rapaz. Com 1,95 de altura mostrou velocidade, mostrou potência e mostrou força. Gol decisivo. Ainda deu uma cavadinha ali, tirou do goleiro do Vitória e fez o gol do Flamengo. Gol decisivo, aliás, está aqui a matéria do GE. Autor do gol da vitória do Flamengo, Carlinhos entrega a camisa para Projeto Social da Bahia. Atacante, marcou no fim e decidiu a partida, aliás, com o passo de Gabigol, Gabriel Barbosa, que voltou com tudo, já meteu o gol aí de pênalti no finalzinho. Ah, mas foi de pênalti, Pedrão, já entrou e deu assistência desses. Ah, assistência era mole, Pedrão. Não era mole, não. Não vem falar que era mole, porque não era mole, não. torcida do Flamengo ali, entoando, Fica, Gabigol. Já escutei isso em Brasília, já escutei em Salvador, e por toda a parte que eu vou, eu estou escutando isso. Né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Para mim, os melhores, Arrascaeta, eu sei que tem aqueles apagões, né, do de Arrascaeta no jogo, de repente ele está sumido, e pá, arrascou ele da cartola, fez o gol do Flamengo. E não vem a gol, não foi gol contra, porque mesmo se o cara não está ali, se o cara não está ali, a bola ia entrar direto. Então não vem que essa história da cara chegou, gol do de Arrascaeta, ele participa da jogada do segundo gol do Flamengo também, gostei demais da atuação dele, Gabigol entrou bem demais, Carlinhos decidiu o jogo, entrou e decidiu o jogo, vou falar o quê do Carlinhos, então para mim os três melhores. Arrascaeta, Gabigol e o Carlinhos. Para mim, foram os três melhores aí da partida do Flamengo. Não gostei muito da atuação do Rossi, achei que em determinados lances repôs a bola errada, precisa melhorar essa situação e o Rossi, tá? Varela também tomou um chapéu lá, enfim, essa disputa Wesley e Varela aí está palma a palma, está palma a palma, defesa ali, vou dar zero para a defesa do Flamengo, Matias Vinha também não gostei muito, o Alan, o que que justifica o Alan ser titulante? Me explica aí, o Léo Ortiz e o volante estavam jogando mais do que o Alan. E o La Cruz, mais ou menos, a gente sabe que ele pode render mais, Arrascaeta bem, Gerson bem, gostei da atuação do Gerson, Cebolinha deu uma caneta ali, mas meio barro, meio tijolo, Pedro discreto. Para mim, essas são as notas aí, para mim os melhores, Arrascaeta, Gabigol e Carlinhos, como já comentei aí com vocês. Aliás, é só o Tite, o Gabigol, já tem dois jogos que ele entrou bem, Carlinhos também entrou bem, é verdade, fez o gol. Só que o Tite, ele não pode, de forma nenhuma, se amedrontar, eu sei que está resolvido, os caras se abraçaram, mas não é isso que eu quero dizer. O Léo Ortiz, de volante, o cara estava jogando muito bem. É lógico, o Léo Ortiz é zagueiro. E para mim, o Léo Ortiz já tem que ser titulado essa zaga. O Léo Ortiz, ele está dentro de uma fila da Caixa Econômica Federal, que não acaba nunca. Sabe aquela fila da Caixa, que você vai lá sacar? Pois é, eu não quero que ele faça isso com o Gabigol. Está no momento bom, está crescendo, não esconde o Gabriel, que nem está escondido o Léo Ortiz, sabe? E o Tite peca nisso, sobretudo quando na seleção, Copa de 2018, Douglas Costa estava melhor que o William, ele não trocava. Né? Aí você pega aqui, o segundo aplicativo só faz cor, o Gabigol teve a segunda maior nota do time. São 21 minutos jogados, uma assistência, uma grande chance criada, de quatro passes ele acertou os quatro, de dois duelos ele ganhou os dois, de um drible ele acertou esse um, de uma finalização, no gol ele acertou a finalização. Então o cara, dá mais minutos pro cara, o cara tá bem. Sabe? Solta o cara. Entendeu? Gerson é o líder em grandes chances criadas das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Com 17. São 50 jogos pelo Campeonato Brasileiro, seis gols, 12 assistências, ele deu assistência, né? Maravilhosa, aliás, ali pro De Arrascaeta. 79 passes decisivos, 87% de acerto no passe, 219 bolas recuperadas, 71 desarmes, é um monstro o Gerson, pra mim é um dos atletas mais regulares da temporada do Flamengo. Aliás, ah, porque caiu no finalzinho, é lógico, o cara cansou, abriu o bico. O cara vindo a batida de jogos seguidos aí e não tem folga a ele, porque os caras estavam tudo na seleção e estavam aqui assumindo a resposta. Então tá com moral o Gerson, pelo menos pra mim. Gerson, Gabigol, Arrascaeta, Carlinho, né? E muito feliz pelo Carlinho, marcar o gol que ele marcou. Flamengo enviou uma mensagem aos conselheiros convocando reunião para o Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira, dia 29, sobre a compra do terreno do gasômetro. Abre aspas pra nota. É muito importante que os conselheiros do clube façam esforço para participar desse momento histórico comparecendo na referida sessão. Só poderão entrar no clube os sócios e conselheiros e toda a segurança será prestada. Então, dia 29, daqui a quatro dias, momento histórico para todos nós, rubro-negros, que poderemos vivenciar a compra, pelo menos, a autorização que o Flamengo deu o lance mínimo, ou perto desse mínimo, para o Flamengo comprar o terreno do gasômetro no próximo dia 31 de outubro. Dia 29 é reunião, tem dia 30, dia 31, o Flamengo vai lá tentar arrematar o terreno. Aliás, Flamengo, de novo, virou sobre o Felipe Luiz, está maravilhoso, hein? Vitória no campeonato brasileiro sub-20, gol do Chola, aliás, o Chola e o Zé Wellington saíram provocando, o Zé Wellington fez gol, Lohan, Lohan que sequer viajou aqui para a Bahia, fez gol no Flamengo também, então vamos ver aí a expectativa para o próximo jogo, se o Lohan vai ter oportunidade, pelo menos ali no banco de reservas. Acho que tinha que baixar um pouquinho a bola mesmo, né? É bom o jogador, tem talento, é maravilhoso, mas estava segurando, retendo demais a bola, precisa melhorar isso e um sub-20, moleque, então, já estava jogando bem no profissional, tirando essa questão de não soltar a bola no sub-20, é destruir, né? O William de Oliveira, auxiliar técnico do Zenit, falou sobre Claudinho. Já temos muitos brasileiros no time agora, é claro que estamos monitorando o mercado brasileiro, mas não posso dizer um nome específico neste momento, abordando ali o tema do tal do substituto do Claudinho, possivelmente, até porque, para isso, teria que vender o atleta ao Flamengo, né? O Zenit tentou a contratação do Rafael Veiga, do Palmeiras, eles já sabem que o jogador não quer permanecer lá, estão tentando trazer esse e-mail ali para o lugar, o Palmeiras não aceitou a proposta, fizeram 20 milhões de euros para o Rafael Veiga, não veio, infelizmente, né? Ia desfalcar um rival direto do nosso, ainda ia o Flamengo contratar, possivelmente, Claudinho. Bragantino aumenta a proposta por Matheus Gonçalves, Flamengo debate percentual a ser vendido. Segundo o Caemota e o Fred Gomes, o rubro negro não concorda em repassar 70% dos direitos econômicos ao Clube Paulista e deseja os mesmos 6 milhões de euros por 50%. Partes buscam entendimento. 6 milhões de euros que dá mais ou menos 36 milhões e 800 mil reais de minha galera. Então o Flamengo aí, bem próximo, né? A proposta do Bragantino era de 5, aumentou para 6, mas o Flamengo quer 6, vender 50% dos 6. O Bragantino quer 70, né? Eu acho um erro. Vender só por isso o Matheus Gonçalves, tá? Sendo bem sincero aí, mesmo aumentando, não se diminuindo, para a porta. Não acho uma boa, não. Pega o voo agora para o Rio, você que está aí daquela baralde sempre, se inscreva no canal, assine o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, Salação de Venegras.